Música Olá, o DVD que você vai assistir agora é mais um trabalho desenvolvido pela Pomerigirá de ONU TV onde nós fazemos alguns documentários, vídeos sobre o nosso povo pomerano em todo o Brasil e esperamos que ele agrade e agradecemos pela aquisição Também queremos deixar o agradecimento aos nossos patrocinadores que nos apoiaram para que esse DVD fosse possível de ser lançado e, claro, incentivamos a você a fazer negócio com esses nossos patrocinadores que você está vendo aí na tela Então, mais uma vez, eu agradeço a aquisição desse material e vamos ver aí as logomarcas e os contatos dos nossos patrocinadores e, claro, valorizando sempre a quem apoia a cultura pomerana Grande abraço! Música 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 Mas não é, tem que dizer, não é? Você tem sempre feito o que eu disse. Você tem sempre feito o meu corpo. Você tem sempre feito o meu corpo. Você tem sempre feito o meu corpo. Você sabe o que eu vou lutar hoje? Você tem um grande, grande, grande barra. Mas ele deve ser grande. E quando você tem um barra, você vai lá. Mas então, deixa você lutar. Você tem que ver, você quer que eu disse? Você tem que ver, eu quero que eu. Você tem que ver, você tem que ver. Você tem sempre feito o que eu disse. Assim é o que você tem. Você tem que ver com as pessoas, não é o que você tem. Você tem que ver com as pessoas. Não é assim, o que tudo aconteceu. Você tem que ver, eu vou te ver. Eu quero ver, mas as você me diz. Você tem que ver. Eu disse, eu estou muito grande. E assim vai, você tem que ver um dia. E aí vai treinar. E aí vai treinar. E aí vai treinar. E aí vai treinar. E assim vai treinar. E aí vai treinar. E aí vai treinar. E aí vai treinar. Quando o meu coração se levantou, ele começou a lutar, e ele lutar, ele lutar, o que rega so muito tempo? O que? 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 Mas e ele ficou tranquilo do que ab犧名 Crime. O que? Lou. Back, o que? O fogo au Senhor, degela, e a raiva do Deus, e a raiva do altar, e oe frio, ou frio, é um grupo de peixe. e o grupo de peixe. O que você conhece, o que você conhece, é com frio, e o frio, e a frio... É um grupo de peixe, o peixe, ou o rio, é um grupo de arco. Então, os peixe. das rosa. Das rosa ou das rosa. Das opa. Das jungen ou das gringas. É para nós queira e para nós queira que a gente faça. Eles queira e para nós. Das brotas. Das vogelas. Das vogelas. Das vogelas. o rai ou o e o rai, como o guise, como o rai, como o rai, como as crianças, o rai e o rai, como o rai e o rai, o rai e o rai, as crianças e os rai, Esses com os cabelos da sua vida, as cruzes. Esses com os jovens, que também são os jovens. Os jovens. Os jovens são tão grandes. E todos os jovens da sua vida, que é só já bota. Os jovens, os jovens, os jovens, Hães e Hães e Hães, Marek, Saia e Saia, Schildkrua da Rinha. É muito lento, muito lento. Mas todas as jovens do grande escritório, o que o senhor disse, o que o senhor disse, o que o senhor disse. O senhor disse que o senhor disse, Ele tinha nunca sido encontrado, o que as pessoas falavam, as pessoas falavam, as pessoas falavam, mas ele tinha tudo feito. E o grande Senhor disse, tudo aconteceu. O vento, o vento, tudo seria muito ruim. E ainda mais, o que eu não tinha feito feito. Mas tudo o que eu tenho de pensar hoje na América, tudo estava assim. Da leste todo mundo estava sentado. Quando要rave a casa, ele tinha tudo feito, ele tinha começado a regan, que já tinha foguavia 70 dias de regan. E a parte feira que tudo era tão alto, tudo era tão alto. O que é o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. É tudo que era. E tudo que você gostou, porque as pessoas não gostam do que o que vocês não entendam. As pessoas não entendam mais, se não me interesse. Se você não gostou do que o povo, se você gostou. E quando eu fui 40 anos depois, eu estava mais tão fechado e ainda tinha um pequeno dovo. Um pequeno dovo, que tinha um pequeno dovo. E, se não, eu não quero ver se nem do rei. Sim, eu quero ver se minha irmã, é o que a volta do rei, quando se meinerthei do rei, eu quero ver se de um sozinho, assim é tudo que o rei, o que ela disse. Assim, o rei de 40 dias, tudo é antes do rei, mas quando um dia se amado é o resto do rei, e a gente tem que se transformar. E aí, vamos ouvir o que o Senhor Jesus disse. E ele disse uma ruta, e ele disse uma grande raiva no céu. Ele disse que o Senhor Jesus disse, ele disse que ele disse que ele não tinha mais feito, que ele não tinha mais feito. Ele não tinha mais feito. E isso significa que cada vez que um reino no céu, ele pensa que ele não faz mais nada. E isso está no bairro. Nós sempre precisamos ler, ler e ler. Porque o que aconteceu aconteceu. E tudo que aconteceu aconteceu aconteceu. Música Hoje eu vou te contar sobre um pequeno velho. Ele veio muito longe. Ele veio em casa, em casa, em casa, em casa, onde tudo está. E todos que pensam, ele foi estudioso, porque ele precisou de um pequeno velho. E todos eles pensam, ele foi fete, rique e ainda um pequeno velho. Não, 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 não. Como você sabe, o que aconteceu aconteceu. Um dia, o velho disse, eu estou tão criação, eu estou tão criação, eu estou quase com o médico. Dei médico disse, eu já não tenho medo de vergonhar. Eu acho mais um o joão, e sempreVIDinhos e como gosta de vergonhar. Assim,stars são que isso meus financials agradecer, que ele puder valerá esperado, que tudo de ir lá". 私uso minhas quaseіс, então, ó, 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 ó. Mas, o que é marcado de perna? Eu estou baby Tño! Eu estou tão uma ordinação. Dei, eu estou muito forte! Eido Yok! Aí você está segurado. Ei, ar, Outta viu! Eu vou ficar aqui. Hum, o que é o que é o Fred? O que é o Fred? E ele vai ficar mais foda. E aí ele vai ficar com a cara. Muuu, Muuu, Muuu. O que é isso? Eu estou muito cansado. Eu só posso comer o Fred, o que me parece. Você pode me ajudar? Não, eu posso ajudar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. O que é o Fred? Hum, 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 hum. Ele vai ficar mais foda. Ele vai ficar mais foda, mais foda. Meu Deus vai ficar com a cara. Hum, 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 hum. É o que é isso? Eu estou muito cansado. Eu estou apenas com medo, Fred. Eu estou apenas com medo, Fred. Eu estou com medo. Eu tenho que fazer isso. Eu estou com medo. Eu estou. Eu estou feliz com medo. Eu estou com medo. É um o Fred a gente 당연he. Meiau, meiau, meiau. Eu estou com medo. Eu estou com medo dela mesmo. Eu estou com medo. Eu estou com medo, o que me parece. Não, eu pesquiso. Eu vou comer mais e usa, e eu boro aqui com o Reino. Aí você quer me comer um pau, ou não? Agora senha este quer, saiu, OK, então este quer sempre quando o dinheiro. Se a galera algo sempre, não faz nada que faço. Esteker está se Boo. E então vai ficar brachando. Eu estou na hora, mas eu estou muito longe. E o meu pé é muito, 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 muito forte. Pode-te-me não me ajudar, eu estou tão depressa. Aqui, você me ouvir muito bem, você pode passar bem. Sim, obrigado. E assim, sempre, sempre, sempre. Só que o Espíritu tem muito medo de não ter se sentir, como eu posso ir com o pé. E então, com o pé não, não está mais. O pé está, 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 está. E com uma vez do que o pai lhe olhou. Pocotó, 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 pocotó. Minha Nossa, Herrgut do Himmel, você está ficando lá. E agora? E agora? E agora? E agora? E quando o pai lhe olhou, tudo que o pai lhe olhou, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai Nós vamos começar como uma igreja, e nós teremos tudo em toda a sociedade. Vocês querem ganhar e todos com, eles querem ganhar, com que vocês querem ter o dinheiro, eles querem ganhar, a todos, a todos os empregantes. E então os começam a responder com elas, e aí vocês querem fazer que tudo se transformar. Todos vão pegar e as pessoas mais, eu soube, quem tem dinheiro. Ele tem que me ajudar. Ele queria um trabalho, ele estava com a lei. Ele disse que era rico, que era fã, que era muito legal. E nós tínhamos que ter a erba e o que ele cria. Agora nós temos que ter a vida. Nós precisamos de um outro e não nos deixar o que ele cria. O que ele cria. A gente tem que levar a casa, não é só falar sobre a erbsagem que ela pode levar. A gente tem que levar a casa, a gente tem que levar a casa. Não importa o que ela vai levar, o que ela vai levar, e qualquer pequeno filho que ela vai ver, pequeno jovens, pequeno jovens, isso pode acontecer com seu casamento, com sua família. A gente tem que levar a casa com a casa, a gente tem que levar a casa, com a casa com certeza, a gente tem que levar a casamento, a gente tem que levar a casa, a gente tem que levar a casa, e a gente tem que levar a casa. E então eles tinham que levar a casa, mas vocês sabem, por que eles eram chamados? Porque eles pensavam, mas cкамia de dinheiro ou mesmo dinheiro. Quem vai levar a casa? E mesmo então eles tinham que levar a casa também. não se sente nada aqui e a gente tem um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro. Então, você pode ter com o dinheiro. Você pode ter um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro para o dinheiro para casa. E aí, não, você pode ter muito tempo de papas e mamas. Você pode ter sempre tempo, porque papas e mamas sabem o que é a verdade. Eles também têm também o trabalho. E você, pequenos e jovens, que estão com os filhos e moedas, eles precisam de uma coisa muito comum. É assim como o pai e mamães. Porque eles também estão tão feio, eles estão estão fazendo tudo. Eles estão fazendo tudo o que é fria. Eles estão fazendo tudo. O pai e mamães e filhos e filhos. Hoje eu quero falar sobre este pequeno rote. Nós somos muito pequenos, que vivemos com sua mãe e seu pai. E cada dia diz o pequeno rotei, Mãã, posso ir para a casa? Eu quero ir para a casa. Eu quero ir para a casa, para ir para a casa. Não, 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 não. Isso não, você não pode ir para a casa. Porque aqui está o rotei que está o rotei, mas ainda o rotei que está com uma grande peça. E aqui está o rotei que está o rotei. Mas isso não é rotei. Você compara o rotei que está fora, e que está a escolha. Você vai para a casa para nada. E a cara está. E a cara. Aí o rotei que está lá, ela está aarse. Então, você retizou o rotei que está lá, ela tem uma grande peça. Você pode ir para a casa? Eu sei de que está lá. Não, você vai para casa lá. Você vai para lá. Você vai para a casa. Então, ela tem uma forma, e Deus vai para a casa. É um rotei que está ruim que está lá. E ela não pode ler o pequeno. Você não vai lá. No outro dia, ele faz muito trabalho, vai que o pequeno faz um pequeno 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 pequeno. A pequeno 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 pequeno, e o pequeno pequeno pequeno, e o pequeno pequeno pequeno, onde ele não vai lá. Ele é um homem, ele não viu. Ele não viu, ele não viu a mamãe. Quando ele não vai lá, ele vai lá, ele vai lá, Então, ele não pode me dar. Ele não pode viver na frente, mas com água estava fora. Mamãe, mamãe! Mamãe, e agora? Eu tinha com mais angst, está esse é a grande biação! Onde está você? Eu tinha um o bom sem claviceokino. Eu tinha com mais angst, a grande bia, ela tinha dois grandes biais. E eu tinha com mais angst, eu tinha medo, com um grande biação. Eu estou muito longe. Não, eu disse que você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Isso é muito, 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 muito. Dizia o pequeno, mas eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Mas eu vou lá. Eu não sei. Mas isso não aconteceu. Um dia o pequeno, então, nós vamos lá. Olha lá, nós vamos lá e vamos lá. E ele não conseguiu. Mas eu vou lá. Então, nós vamos lá, vamos lá. E lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos primeiro. Vamos lá, vamos ali. Vamos lá, vamos ali. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que vai lá e se põe, vamos lá e a cabeça. E aí, então, com seu peso, ele levantou o seu chão. E aí, então, e agora? E aí, agora? Eu não saí que nunca o que a casa. Eu não saí que a mamãe. Eu não saí que a mamãe. Eu não saí que a mamãe. Aqui, aqui está na casa. E aí eu não saí que a mamãe. E aí, então, ela saí que a mamãe. Meu, pequeno doutor, onde você está? Você sabe que você está aqui? Mamãe, mamãe, eu estou aqui fora, mas isso é muito difícil. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Isso não aconteceu? O que é isso aí? Não, não aconteceu nada. Mamãe, eu não consigo ir lá. Falei, 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 falei. Isso tudo é muito bonito, mamãe. Mas isso é muito difícil. Eu não consigo ir lá, mamãe. Isso tudo é com voluntário. E, minha filma está na mesmo자 aqui sans ser. Mamãe, possibly não aconteceu. Mamãe, não aconteceu nada. e não tem o meu coração, e não tem o meu coração, e não tem o que se está acontecendo, por que você não está ouvindo? Você pode ouvir a mamãe? Mamãe, meu chão está fechando. E agora, o que eu me aflame, não posso ir com essa coisa? Como você vai lá? Não vai lá, não vai lá. O que vai lá? Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. O que você vai lá? Eu sei lá, você sabe como vinha lá, mas tem o que você vai lá, como você não vai lá? Não, 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 meu chão, o que você consegue? Mas, mamãe, eu vou dizer isso, eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá para cá. Eu sei lá, o que você disse, você tem o que você disse, eu não posso ir lá para cá. Mas, eu vou dizer, lá vai lá para cá. O que é que é isso? Eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. É a verdade, eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar com a sua mãe, mas não é uma mãe. Ela é uma mãe. Quando a mãe ou a mãe não se houve, como a mãe não se wenha. E a maneira possível, ela não pode falar. O que aconteceu agora? É que estou ficando mesmoliewear. E assim, ela não pode falar. Se a mãe não se houve, se a mãe não sepanem. Se a mãe não sepanem. Temos que a mãe não sepanem, se a mãe não sepanem. E uma vez que uma mãe não sepanem, que ela não sepanem. E um dois, se a mãe não sepanem. E assim está com nós, quando a gente não está ouvindo, passa isso com nós também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E assim, todos os brotos aqui, todos os vejo, porque eu faço mais brotos, então eu faço o mesmo, com mais, mais um pouco de Rassão e um pouco de Rassão. E se você faz o mesmo brot, você faz isso, porque eu faço isso. Então o cachorro e o cachorro tem um cachorro e o cachorro. Eu posso sempre impassar, não adiantar tudo, o que o outro gosta, o que o outro gosta. Eles não gostam, eles não gostam. Eles gostam, eles gostam, eles gostam, eles gostam, eles gostam. Eles gostam, eles gostam, eles gostam. A Cunha de Paz Es aconteceu lá na rua, lá na rua, um pouco mais. Um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Um pequeno, um pai, um mãe, um dois filhos. Albin e o fico. Um segundo, um foguete, um foguete, um foguete. Um foguete, um foguete, um foguete. O que ela está? O que ela está? E então começou a jogar em casa. Em casa. Eu acho que eu acho que é algo que tem. Ah, aqui está dentro. Ah, aqui. 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 Então, ela não vai ver. Ela não vai ver onde ela está. A mãe tem que ir embora, mas não vai embora. A mãe não vai embora, nem assim, não vai embora, nem assim. Você tem um cachorro na sala. Você tem um cachorro. Você tem um cachorro. Você tem um cachorro. Não. Qual era o que você tinha? Vô se você casa? Você tem um boi que você tenha uma coisa sozinha, um você não sabido. Ah! Eu não sei o que você está. Ah, eu não sei. aí eu não sei, mas não sei onde é. Onde é o que é o que é. E onde você pode ver se aquecer? Você não pode ver se. Ah, você vai lá no vaso. Você vai lá no vaso, isso vai lá tudo bem. Você vai lá no vaso, vai lá no vaso, não vai lá. Ah, eu não sei, você vai lá no vaso. Não, não. Você nunca kaos aqui. Não, mas você não achou. Como você tem aqui? Você não conhecia, como você tem aqui. Há uma poltrona. Há uma poltrona, lá. Você quer ir atrás? Não, você quer não ver. Depois você vê, eu vou lá na mão. Há uma poltrona! Há uma poltrona! Já está! E a outra pessoa lica. E a outra pessoa lica. e se ame gostou. E ao redor, a família se ame gostou muito gostou com a espelha. A família sempre gostou. A família sempre gostou. Quando a mãe se ame gostou, se não gostou. Se ame gostou, porque a família sempre gostou. E assim, a família sempre gostou. E assim, a família sempre gostou. Eu tenho que jogar com a sua mamãe, eu tenho que fazer muito dinheiro, muito tempo, muito trabalho. Eu tenho que ir para você. Mas se eu comer com a sua mamãe, eu tenho que ir para ela, eu tenho que ir para ela. Ela tem que fazer com a sua mamãe. Então eu também faço isso aqui, porque você tem que fazer com a sua mamãe. E eu tenho que jogar com a sua mamãe. Minha nome é Maria. 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 Poder ir ao vivo, poder ir ao vivo ou ao vivo. Poder ir ao vivo. Vão ir ao lado e ouvir o que a mãe diz. Mãe, você vai ouvir. Você vai ouvir o que vai ouvir. Ok, mãe! Eu vou ouvir. Eu vou agora. Ah, a mamãe disse que eu não ia falar. Eu vou falar sobre isso, porque eu vou fazer um problema para a mamãe. Mas eu não preciso de uma coisa, não preciso de uma coisa, mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso de um problema para a mamãe. Uuuu! Por que você vai para a mamãe? Eu vou fazer uma pres individuals. Eu vou fazer a minha cama, porque você fica muito caliente. おい hum sayem! Eu vou deixar de ouvir. Eu vou fazer umaWidgramça de地方 fora da de frente de frente. Eu vá para no emotions e houses fora da de frente. Eu vou fazer uma moça à formação. Eu falei do meu esmero. Porque isso? Porque isso daqui daqui... 우리 filha grande怎么了. Não, vamos сказать. Eu acho que eu não comem a malsinha de frente Não! out no니u deikkos XD Lista antes da vc Vhvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv faishh o meto Esmerí? É um pequeno. É um pequeno. Ah, esposa. É uma pequeno pequeno. É isso mesmo. É uma pequeno. O que está? É Maria. É Maria. Quem vai dar um pequeno? É, é. É, é, é. É Maria. É Maria. É Maria. Moita! Moita! Máquita dozho, Moita! Isto Marí! Isto te um pequeno neto? Máquita dozho, Moita! E aí, Marí, né? Moita! O que você tem de olhos? Não, isso é para você estar, meu neto. Moita! O que você tem de olhos? windunibenir de olhos. O que você tem de olhos? Não, moita! Moita! O que você tem de olhos. Isso é Deus. Eu estou filmando. Moita! O que você tem de olhos? O que você tem de olhos? Por frente. O dão vai e lutar. E com o chão do chão. O mesmo chão. Uma chão. Ele vai e o reino. E o velhão vai para a dor. O dão vai e o velhão. Tais, eu vou não ir para o serviço de M.S.A.I. Música Vez as vestes, a mamãe, da há três pequenas lützes, três pequenas lützes, uma pequena, uma pequena, uma pequena e uma pequena. Mas a mamãe, que é um pequeno, que é muito grande, que não conseguiu mais tudo no casa. Tudo nós precisamos, tudo está muito bem, e um pequeno pequeno, que é um pequeno pequeno. Ela pode ir para a vida, para a vida, para a vida, para a vida. Uma vez disse a mamãe, mas hoje, pequena, hoje vai a luta, ela gosta de ver. Ela bota o seu casamento, para que ela possa, para que ela possa, para que ela possa. Naja, todos vão a luta. A criança, que ainda era mais fácil, como eu disse a mamãe, ela se bota em casa. Com o arroz, ela se bota em casa, com o arroz. Ela se bota em casa, que ela se bota em casa. Ela se bota em casa, ela se bota em casa. Ah, mas tu hát tu a graça ao passado – tui toki toki toki. Ai, eu me amei tropa. Eu tenho muito medo. Quem está aqui? Má caí na frente, por causa do posto. Posso, para o posto. P Rede com o seu casamento. No, não, não... So aí tem o ar, pois v τον rezio. Booo é claro, as manualidades estão atrás de lábia, o e chamava onde vai precisar para bola. To mesmo difícil a mulher, afiplocou com dois cabotões, com um oval, tem alguma caixa. Opa, o meu pão caiu. Ah, eu não sei como é que tá isso aqui, tá todo mundo se mexendo, acho que tá meio bagunçado, não tá? Não tô enxergando nada. Eu enxergo. Agora eu tô conseguindo te ver. Tá, tá legal. Agora tá bom. Agora tá bom. Por favor. Agora tá bom. Puskig. 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 Bedei que você acera tudo. Haaaa. Press. Pressa, pressa, pressa. Pressa. Nuno tem as oito. Está cheia textos passando. E cación de svans. A terceira her. Sigue no choro. Isto é um est simplesmente unha. Da há-se-se-hab-boost-mit-teigl, mit-a-les, gaud-mogt. Alles bem-nut-trecht, come-n-se-n-kleine-bra-u-res-do-hinho-lo-ben. Kleine-bror, un-lo-ber-in-e-will-do-a-tau-mogt, høres-noges-a-grout-barul-e. Oh, to-k, oppa. Høres-noges-a-grout-leven. Ah, ja. Tune høres-noges-a-grout-leven. Og du, hvem vet du? Ja, du vet hver ei. Takke, takke, takke. Måk deg da opp, høres-øste-post-egg. Ne, vi måk deg opp, vi har angst, vi har angst. Måk deg da opp, høres-øste-post-egg. Og du høres-post. Høres-post. Quando ele veio aqui, tinha um pequeno pequeno pequeno. Ele ficou com um branco. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Então, eu tive um pulso. E eu não tive um rato. Mas eu não tive um rato. Mas eu não tive um pulso. e eu foi aqui. Ele veio para o Seigra. Ele veio com o Seigra. Ele veio ao lado. Ele veio aqui. Ele veio ao sujo, e ele veio com o Seigra. Ele veio com o Seigra e o Seigra. Ele veio para a salida. Ele veio com a maior parte de estel. Ele veio para ela. Ele veio a soar. Então, ele veio todos os pequenos. A gente tem que ajudar a alguém. A gente tem que ajudar a alguém... ...missar e dizer e anumente a seu casa. Só que todos podem ajudar a alguém. Todos podem ajudar. E não fazer isso que... ...mere vingos se não faz. Então não faz isso. Quando a gente tem um alimento, posta o casa assim. Agora, a gente tem que ajudar a alguém. aqui todos morreram, porque todos morreram. Nós somos os bravos. E agora vamos todos não ter com a grandeza. E agora, quando vamos ver, vamos ver com a grandeza. E agora vamos ver aqui no grandeza. Mas não vai mais 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 mais. Hahaha! Hahahahaha! Hahaha! Hahaha! E aí! Nós somos todos morreram! So morreram! A CIDADE NO BRASIL que o outro lado estava, e aí e aí. Só um dia, ele pensou assim. E agora, o dia está indo. O que é que está acontecendo? Onde está ficando? Como é que está ficando? Como é que está ficando? Como é que está ficando? Onde está ficando muito triste, muito tranquilo. Como é que isso pode acontecer na noite? Todos os amigos disseram, Hergote, hergote, vôo xa vi blíva vende a noite, vende a avião vende? Ja, zê hergote, ik veit, gerhetsinstel. Ja, vôo, den moestuk sega, vat xa vi maka? Jei fôgel, jei môde jo a nestboge. Ina bôme, inna telje a nestboge, a varme nest, o da, da o jei den blíva. Ja, oven, vê, vôo xa vi groude elefante blíva? Jei, zê hergote, jei môde so un de wald blíva, vô dat alles me so tau is met blé. Verstech doch da, da wát warm. Wenn gie alle dicht taub sind, wenn gie auch alle gaut sind, dann wát i da ook warm. Ja, un wei, zêra da girafes. Vô xa vi denn blíva? Vat xa vi denn môge? Vi hava so na langen hals, vi passen inna. Nei, zê hergote, jei môde joch den grûzsten bõem au-zûge vat sîn. Den höchsten bõem. U den blíva joch alle dicht taub u da gai i unn. Und wie löwe? Wo scha vi hin? Da hev alle angst vô us. Da hev alle angst, da lobe alle weg. Wie kanne ni alle weine blíva? Nei, zê hergote, ten joch hêvig ogle an stêl dacht. U pwag stêl hêvig so n gânse grûte steinlade. Da krop jê unn. U gê blijv du stêl leaim. Und wen die alle dicht taub leaim, den wárt joch dat ook wáam. Ja, u dun, da kleine Imme. Da dêr ook zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Mas, como? E como? Como? Falou assim. E o que? Como? Como? Qual é isso? e isso agora não está muito bom, mas sofreram, porque não acontecem, porque não acontecem. Então, depois, um pequeno escrape o chaldeiro. E, como é? E o chaldeiro? Oh meu Deus! Você está fazendo isso? Oh meu chaldeiro escrape o chaldeiro escrape. Aqui eu escrape os escrape todos os escrape. E aí vai ficar. Isso não acontece. Isso é legal. Bica-se o chaldeiro escrape. E aí eu escrape todos os escrape os escrape. E em frente a uma pessoa tão grande, getsicada e perguntou, da functions de tigres. Ela quer ter um vino, e ela iria fora. Ela iria estaria muito com medo. Sei que Jesus, meu Deus, você precisa de uma poeta em casa. Uma poeta em casa, não ficou toda a casa. E ela está ficando em casa. Ela iria para heelsar. Ela vai ficar em casa. Aí ele não foi ao lado, sagte a todos. Quem vem logo? O ele vai logo? O que vemos lá? Como threatened wish em richardir? O que acontece pedirão quer que seja feita? O que fazer devemos fazer? O Deus que трудe muito fundo minggadeira onde uma só que exista a barre dra 결국 de Tabele mas ir químina a transformar. Nesse momento daqui eu posso ir ali. Eu não preciso ter mais de medo, eu passo a passo! Aí o Senhor, que não tem que ter tudo que eu esqueci, eu posso ter um um pequeno escravo. E como? E como escravo? Como escravo? Como escravo? Como que tem o bairro? Como que tem o que fazer? Como que é que é que é que é? Eu posso ter uma escravo em uma loja, em uma eia. Da faz uma loja e aqui. E agora, todos os vejo, todos os vejo, e todos os vejo, e agradeceram a Deus, que eles possam viver e que eles possam ir a todos. O que eles possam ficar, onde eles possam se ver, que os outros não tem medo e os outros não tem medo. E assim é, que Deus nos agradeceram a Deus, E eu penso, se você não tem um seu casamento, se você não tem um casamento, se você não tem um casamento, então você faz isso. Você faz isso com tudo, e as pessoas se gostam de frio, e as pessoas gostam de frio. O que é o que é um antigo? O antigo é um antigo, que aconteceu na coluna. O antigo é um antigo, com um grande eixo. E o antigo é assim que o antigo é um antigo pequeno. O antigo é tudo bem, que o antigo é um arroz, que o antigo é um arroz, que o antigo é um arroz. O antigo é um antigo é um antigo, que o antigo é um antigo é um antigo, que o antigo é um antigo é um antigo, que o antigo é um 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 antigo é Claro, eu acho que é tão bonita, é tão bonita, é tão bonita. É tão bonita, é tão bonita. É tão bonita, é só um pequeno. A mãe disse assim, o que é isso? É mais um pequeno pequeno. Como é tão bonita? É tão bonita. Mas, então, vocês estão todos agradecendo e se vão lá. Há aqui no local. Por aqui, nesse vídeo... Eu tenho uma olhada... Eu tenho um cachorro, trago e os livros... E tudo, tudo... E todos os leisos da pequena antigo com o outro cara. Porque as pessoas pensam, que é proprio o pequena herzinha antigo. Então, o pequena antigo escurrega sempre. Ou, era um joguero... Ou, era uma uma manha passada... Cheia lá perto da antigo. Porque todos os nossos filhos são pequenos. E a mãe dizia assim, porquê isso? Ele não é tão bonita de mim, mas com outros filhos. Mas como você não pode ver com os filhos? Se alguém tem um tamanho para o seu corpo, se alguém tem um cabelo, se alguém tem um braço. Mas mãe dizia sempre que os filhos são pequenos. Todos os filhos são pequenos. Não dizia que seu pequeno é pequeno é pequeno. Mas o pequeno antense sempre ouvido, sempre ouvido, e ele se encontrou até agora. Ele se encontrou. Ele se schaou. Ele não ia mais com seu irmão. Ele se encontrou assim. Ele se encontrou em uma banha. Ele se encontrou. Ele se encontrou. Ele se encontrou. Ele se encontrou. Mas ele se encontrou. Ele se encontrou com esse antense. Como eu estava com uma pequena irmã, porque ela estava ficando tão ruim, tão ruim, tão ruim. Quando a mãe estava em algum lugar, ela olhou, com sua pequena irmã. Um dia, disse que o pequena irmã disse, hoje seria uma coisa ruim. Um dia, quando o pequena irmã disse que o pequena irmã disse que o pequena irmã disse que o pequena irmã não era tão ruim. Eu não posso dizer que eu não encontrei a coisa como eu. O que é a minha perda, o que é o meu rosto, o que é o grande fio, o que é o grande flucho, o que é um grande sorriso. E um pouco de um pouco, um pouco e um pouco, e um pouco, o que eu encontrei, que é um pouco mais de um pouco. E um pouco mais de um pouco mais de um pouco, eu diria que eu sempre falo em um pouco. E eu pensei assim, não, não é nada! Isso é um pouco mais do que eu. Da saiu de mim, o tata Kleine Ent, sempre assim. Da saiu de graça, o ente é eu. Da saiu de graça, o chefe, é eu. E tu e ele saiu de raubar. Kom, 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 Kleine Ent. Du bist kein Kleine Ent. Du bist kein Kleine Ent. Du bist doch ein Gauss. Kom, kom, du bist der Jösel, du höchst der Ustau. Wir sind doch eine Familie. Du bist doch Urs. Wir haben dich verloren. Und nun habe ich dich verloren. Und dann haben wir sich alle so gefreut. Und sie sind wieder schwimmen. Und dann haben wir sich gefreut. Und dann sind alle taub leben. Und dann taub leben. Nun ja, das hat er diese Familie. Aber wenn wir uns leben, dann sind auch Leute von einer anderen Sorten, von einer anderen Farbe. Andere Haare haben wirklich Leute. Wir haben nicht den ganzen Körper. Wir fehlt ein Arm, fehlt ein Bein. Aber die Leute müssen sich gut sein. Mit allem. Und die Leute müssen alle annehmen. Mit sich alle gut sein. Und die Leute müssen alle respektieren. Alle deine. Alle annehmen. Weil die Leute können nicht alle überall sein. Und nie ist keine Leute. Nie ist Träuchte. Keine Mäsche. So was der Ente nicht Träuchte geworden ist. Ist Träuchte geworden. Aber die Mama, die da liegt, ist immer Opa. Also immer sehen. Wie muss das alle galt. Sie werden sagen. So läuft das aus. Und wie muss er da liegt es beholen. Ich muss da liegt es warm holen. Ich muss da liegt es freden. Und so ist das irgendwie so lebend. Wenn wir in der Schule, wo eine kleine, eine kleine Kollege haben, was nicht so ein Haar hat. Das wie. Was nicht so ein Finger hat. Was nicht so ein Ohr hat. Was nicht so ein Foto. Das wie. Aber was nicht so ein Pfaff hat. Und wie muss er liegt es da. Alle immer da hin. Alle annehmen. Mit Geld. Und mit allem. Das wie. Diese Historie ist passiert in der Rosse. Mit einer kleinen Blam. Fes ein ganz klein Blam. Und der W. U. Blaube. Aber das könnt ihr echt nicht grot waren. Das soll auch so ein grot waren. Und einer Dach. Kaim so klar reichen. Huuu. Das wäre so galt. Dann ist der Blam. Ein bisschen groter geworden. Dann wäre sie ganz natt. Aber das soll auch so ein grot sein. Grot. Und schmuck. Mit Eis. Kaim zünnrot. Dann wäre es noch groter geworden. Immer groter. Dann wäre es noch groter geworden. Dann wäre es noch groter geworden. Und dann. Mit dem Wind ist er ganz stöberig geworden. Dann. Sie möcht sich nicht so. Sie möcht den Regen sehen. Sie möcht den Gau drücken. Aber. Sie dachte so. Und nun. Wer hält mich ab. Und dann kam. Wer hat reichen. Hat er ganz reichen gewascht. Und dass er sich rücken. Rücken. Rücken hier. Rücken da. Der ist so galt. Er hat sich ganz bekeken. Und sagt. Wenn er so reichen. Mh. Der ist so. Ja so. Lört mich den Schmuck. Und dann kam mein Sünder. Dann bin ich sehr aufstehen. Dann bin ich sehr grot geworden. Und jetzt. Wenn das in einem Dach passiert ist. Ich bin so grot geworden. So grot geworden. Weil ich erfahre alles. Was ich brüge dir. Ein Gauer Land. Ein Gauer Rohr. Ein Gauer Süden. Räge. Immer so sieht das Brüge dir. Da bin ich so grot geworden. Und ein Dach. Habe ich könnt so doll mithelben. Was noch nicht ich mir dachten können. Kann ich ein ihm anfliegen. Für Sähe. Wie. Mh. Mh. Und Sähe. Das ja. Das schmeckt das Gau. Das schmeckt das Gau. Dann hat es ein grotes Glas Hörnchen davon gemacht. Und dann habe ich ihm das Hörnchen genommen. Und gesagt. Nun nimmt es mit. Meine kleine Hörnchen. Und dann habe ich sogar die Lüge dort halten. Eine Schau können. Die Juhrenmerende. Und die Juhrenbrot schmehren. Der Blam hat sich so. Die Fröchte. So freundlich warst. Mit Eis, Eis. Leib so. Klar mecker Himme. Und spiel. Ole Ole. Ole. Ole Ole. Lä. Mh. Mama. Reibs, mamma, des Blam rückt so gaud, so gaud. Wist du, August, rücke, mamma? Mmm, des rückt so gaud, mamma. O dun, des Blam, der sich so freu, so freu, nu wese so grout, wo er so sauvur jenzin un harald so vel mogt. Mmm, nu ja, er wê so gaud, er wê so freundlich an. O je, kleine Mäger, so kleine Jungs, jes jen ook so, wend jy juch so vage as der Blam, wend jy gaud eten, so ss der Blam, wese j het ein gauland, hat er eten, kymt alles o dem Land. Den wa je ook so schmuck, den rückt j ook so gaud. U den hê je so fêlklein, kene wat juch den ook jen rückt daue, mit juch späle daue, mit juch danse daue, den, ur den Mäsch moet ima so denken, am Mäsch kriig dat mag, wat de Mäsch jen wil. Wende Mäsch, ss der Blam, dê, so denken, ss er wud ss er geen grout ware, un zij dacht jomens so, dat waard nischt, over zij het nu ssie, dat waard wa tja, wende Mäsch dat jen wil, dat hem kriig dat mäsch dat ook so. Heut, wiff juch den een kleine stoel vertellen, voor een kleine koege. Da klankoege, wie zeeje, die koop ik met zine Maman. Jere omt, misst mama rauben. Koege, pip 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 pip, kom schlaven ga. Pip 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 pip, kom schlaven ga, is dit hem schlaven ga. Ava da, een kleine koege, dat waes so, so die koop ik, uda jeng nie schlaven. Uun jere, jere ofend, misst mama rümmer lauben, uumet schlaven u rauben. Pip 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 pip, kom schlaven ga. Uda kleie koege, kan niet hem schlaven ga. U zijn kleine broerig, gynge alle schlaven, van mama raubende. Een dag is mama dat alles oafen woore, dat ze nu raubig oafen niet meer. Blief maar boden, dat boden bleef, wenst wist. Wie we saaf, kom schlaven niet terug. Ik koevel uumet taue rauben, jere om, zelbisch, zelbisch taal moet ik die rauben, u du komst niet. Hm, zegt de klei koege. Nu ja, nu hek, alles wat ik koeve voor. Nu brug ik niet meer met mama schlaven ga. Ik bleef de gans nacht op, uur spelen. Ih, mijn kleine broer, dat wa so een angst voor mama, dat ze allemaal geen schlaven ga. Ik koeve niet schlaven. Ik wil spelen bleef. Hm, we raaschen door bijna kleine Stout. Kleinen Stout, werd ze geen wacht. Huut brug ik niet schlaven ga. Ik brug niet schlaven ga. Ik wil spelen. Hm, Ik wil schlaven. Ik wil mui. Dit is tit om schlaven ga. En du ga me hen schlaven. Hm, zelbisch, zelbisch, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Então está aqui dentro da minha dina, vou lá, o meu filho. A dina, olha aí, o que acontece com ela. Eu posso não pôr, eu vou lá, mas agora eu estou muito fricolante e o meu filho é tão fricolante. Lula você me pôr? Sim, eu pôr, porque eu sou um grande dina. Eu sei lá, se o que se a fazer, se alguém não pôr. Mas você precisa entender sempre que você não pôr. Você precisa sempre pôr. Você não precisa só isso. Você vai tudo a todo. Eu sei da vô allem e eu só vô de você. Não, disse o pai. Ele precisou me levar. Um outro dia eu tive que ir embora. Todos podem ir embora em mim. E aí o Senhor tem que ir embora. E aí o Senhor tem que ir embora. E aí tem que ir embora. E aí tem que ir embora. E aí você fica tão bonita, tão bonita. quando a gente não tem que se arremessar. A gente não tem que se arremessar. Mas o que a gente não tem que se arremessar, ou a gente não tem que se arremessar. Isso é muito bom. Hoje eu vou contar uma coisa. Eu vou falar para você. Muita, quando o Hão singe, ele vai para você. Ele vai para o seu corpo, ele vai para a sua pele. E ele vai pensar, o que eu devo fazer hoje? Hoje há muito tempo, há muito trabalho. E o que ele pensa, é que ele vai beber um café. O café, o que ele vai beber, ele vai comer, quando a gente não tem que fazer o café. Outra de qualquer lugar, o que o que ele vai fazer, que ele vai comer comer, que ele vai comer comer, a gente que pude comer comer. O que a gente pude? O que a gente pude no Brasil? A mãe, ela vai fazer o Meio, Eu quero fazer isso hoje. Hoje eu posso fazer uma espécie de Wurst para os cachorros que eles têm. Hoje eu posso fazer algumas coisas para os ganchos. Hoje eu posso fazer uma bolha. Eu posso fazer uma espécie de Wurst para os cachorros que eles têm. E isso é muito bom. Tudo o que ela é, tudo o que ela faz, promove-se para o seu próprio trabalho. E então ela faz-se. Ela tem também a pete para ansparar. A pete ajuda-se a atratar, onde ela pode fazer tudo que ela precisa. Tôvler, a pete. E aí um milho-corrofão, que faz-se. E aí ela tem também um grande hund. Ela está sempre com a minha vida. O que o papo está aqui? Ela está com a minha vida. Opa! 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 Como a Brasil e! Opa! a Assa Ou A mãe passa sempre a se opção, que não se preocupa. Ela gosta de soar, de soar, de soar, de soar. E assim sempre. Ela tem também um shopping. O shopping também. Porque isso é muito bom. A gente não tem um jovem de jacos. Um jovem de jacos. A gente não tem que não. Eles precisam ser dito. Eles precisam ser dito. A gente não tem que ser mais. E tudo o que o seu morro pode ser livre. O que você tem, o que você tem, o que você tem. Porque tudo é saudável. Então, você precisa de que o país tenha cuidado. Que o gado é um gado. O gado é um gado. O gado, o salado, como gado é isso, se um gado, se um gado. E sempre que você tem um gado, uma colinista, um homem que vive com a colinia, uma família que vive com a colinia. Eu quero agradecer com o plano de tudo o que a colinia tem. E assim vive o colinista. A colinista, que comece para a casa, que comece para a casa, que comece para a casa. E todos os ovos devem dar a colinista e se agradecer a ele, a qual é a colinia que vive com a colinia.